O negócio aqui de Buriti Corrente, Maranhão Parada aqui é obrigatória, tem uma vitamina aqui de graviola Toda vida que eu passo aqui eu tenho que ir tanto na ida como na volta Show de bola viu Buriti Corrente, Maranhão Sai macho do meio sai, vai lá vai Sai cara do meio Então vamos por que você confia no nosso tamanho Bom dia a todos os seguidores aí do canal.